A Câmara Municipal de Caçador aprovou em sessão nesta segunda-feira dia 20 o projeto de lei complementar que autoriza a Prefeitura a contratar mais dois operadores para o aeroporto municipal, passando de duas para quatro vagas. O projeto segue uma exigência da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que ainda este mês deve fazer uma vistoria no local, para depois emitir o certificado que credencia o município a receber voos regulares. O presidente da Câmara, Rubiano Schmitz, enalteceu a importância do projeto, afirmando que abrir mão da contratação desses profissionais agora seria o mesmo que ignorar os cerca de 40 milhões que já foram investidos no aeroporto. Como a empresa azul já demonstrou interesse em fazer esses voos diários regulares no município de Caçador, a exigência da ANAC, desses dois operadores aí, é uma necessidade e caso não tenha, não vai acontecer. E se perderá então todo o investimento que foi feito no aeroporto. O vereador Moacir de Agostini ressaltou que com o preenchimento destas vagas, o aeroporto poderá funcionar 24 horas, sendo a porta de entrada para novos investidores. Quando você fala em transporte aéreo, é algo que faz economicamente e socialmente com que cresça muito qualquer região que ele esteja estabelecido. E hoje não é a classe rica que utiliza os voos regulamentares, não. Hoje a classe média, baixa, hoje ela consegue voar, porque o custo de voar hoje é até mais em conta do que o custo terrestre, de andar de automóvel, de ônibus. A vereadora Cleoni Figur também destacou a importância do aeroporto para a região. O que nós estamos pensando é a possibilidade de todos os munícipes ter acesso a um aeroporto e nós termos um aeroporto regional, onde as outras cidades da região poderão vir a ter o acesso aqui.